A minha meta foi só uma. Nossa, mano, eu tô falando tudo errado, mano. Bom, fato de número, eu esqueci o número, mas... Bom, fato... Eu não sei o número, mano. Bom, fato 46, eu pulei a 45... Ah, não, não, certo. 3, 2, 1, e... Respondendo perguntas às 5. Nossa, 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 nossa. Ai, meu furo de neves. Peraí, não, onde era que... Não, peraí, com essa. Tô perdido. Tchau. Davi, você curta... Hã? Desencionador perguntou. Davi, você curta... Viva lá, não sei pra gravar, mano. Tá certo isso. O que que eu tô falando, minha amiga? Lili44179 pergun... Hã? Clara, Beatriz, Bia... Mano, perguntou, não respondeu. Ah, mano, eu sou muito burro. Nossa, mano, eu bati com o controle. Nossa, nossa. Beatriz Portilha... Hã? Sorax BR... Nossa, mano. Sorax BR perguntou. Decoequim... Isso daqui tá ruim. CHH Marinho perguntou. Você prefere um topete de Cristiano Ronaldo ou do Luan... Falei, quem Cristiano é lá hoje? Eu perguntei, tem que arrumar meu cabelo, porque é lá hoje, vai gravar pra tomar uma voz. Mas eu vou postar ela assim, então... Ah, então, deixa eu fazer... Sai! Bota a minha música baixinha. Tapa na cara. Errou! Escolha a música, como sempre. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolho. Peraí, vou ter que ver se tá gravando. Tu tá louca, porque tu tá louca demais, tu tá louca de bala... Posso falar? Posso falar? Quê? Posso falar? Pode! Hum... Zombie. Fala tu 26. Oh, só não dá suco, é tapa, tá? É tapa. Mas é tapa forte, tá? É tapa forte, não é suco não. Oh, é tapa, é tapa. Você tá louca. Não, sério. É suco. É tapa. Não, então tirei. Vai mais. Nem bem, menino. Tu já tá chorando. Pai, não tá isso. Isso aqui não vai ser verdadeiro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.